Você pode adiantar um pouco também do que vai ser entregue, o que vai ter a carta dos governadores da Amazônia para o presidente eleito Lula já ainda essa semana. Você pode adiantar um pouco o que vai ter nessa carta? Será o momento dos governadores da Amazônia Legal apresentarem ao presidente os seus compromissos com a agenda de desenvolvimento sustentável e social, que tenha o tripé pessoas, floresta e desenvolvimento, economia, para que com isto, conciliando estes fatores, estes pilares, nós possamos assegurar emprego e renda para a população. Possamos garantir uma lógica de melhoramento da qualidade de vida de quem mora na Amazônia. Por outro lado, que a floresta em pé seja um ativo econômico, que a floresta em pé possa ser rentabilizada, remunerada, para que possamos ter na floresta em pé, assemelhado à pecuária, à agricultura, uma vocação econômica com valor de mercado, com pagamento pela floresta em pé. Além disso, a biodiversidade fortalecendo a atividade da bioeconomia. E, claro, assegurar com isto a sustentabilidade, a agenda e a responsabilidade com o combate às ilegalidades ambientais e com a redução e zerar emissões de CO2 até 2050. O presidente Lula está vindo aqui para a COP e há convite seu, inclusive, aqui pelo consórcio da Amazônia. Qual a expectativa sua do presidente eleito Lula aqui na COP? A expectativa é muito positiva. O gesto do presidente Lula de estar aqui, o gesto de fazer desta estada na COP27, a sua primeira agenda internacional, coloca o Brasil novamente e de maneira positiva no protagonismo destas discussões. O Brasil deve se apresentar comprometido com a pauta ambiental, com a pauta climática, mas deve fazer uma convocação ao mundo de que o mundo precisa compensar o Brasil para preservar a Amazônia. Os países industrializados precisam, além de ter uma indústria limpa, sem emissões de gases de efeito estufa, precisam monetizar, precisam compensar o modelo de desenvolvimento que é necessário que o Brasil exerça, conciliando as suas vocações do agro, da mineração, mas, acima de tudo, com a sua nova vocação, que é a floresta em pé. Legenda Adriana Zanotto